E aí meu povo, hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do processo de cordar a Carol. Ela já é minha cliente do método Paula Polidoro e a última aplicação dela foi em setembro de 2022. Fizemos o teste de mechas e passou lindamente porque aqui a gente trabalha com produtos de qualidade, não é mesmo? E segurança. Esse aí é o fundo de clareamento dela, nós fizemos num fundo 7, pra agredir menos esse cabelo por já ser um cabelo processado, né? E logo em seguida acidificamos e passamos o tonalizante. Uma cor que eu não vou contar pra vocês porque foi criação própria minha e da minha prof Erika Barros. Aí já finalizamos o cabelo dela, fizemos o tratamento e aí sou eu secando esse cabelo. Percebam que a curvatura está íntegra, cachos perfeitos, a cor bonita, saúde. E aí vocês podem acompanhar um pouquinho da felicidade dessa garota. Foi um trabalho de 12 horas, mas assim, muito gratificante. E esse vídeo é pra mostrar pra vocês que um cabelo químico...